Olha isso aqui comigo Goku vs Broly No planeta do Sr. Bills Goku conseguiu acertar o rosto do Broly Modo Bezer Que storytelling, meus amigos Conseguiu controlar sua fúria E alcançou o Super Saiyajin Animação incrível Essa feita por um fã da obra de Dragon Ball O que mais me deixa impressionado E deve deixar você impressionado também É quanta gente talentosa A internet revela pra gente